Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ponteiro Gamer Bom galera, dessa vez eu gostei de fazer um vídeo, pode ser que seja informativo para vocês aí A respeito sobre as builds, a gente está no final de semana, sábado e domingo Então talvez galera, não vai sair builds esse final de semana Porque como vocês sabem, desenvolvedores tem que ter descanso E eles passam semana a dia lançando builds Então obviamente como aconteceu semana passada e sábado e domingo Não foi lançado a build, só foi lançado na terça Então eu quero que vocês não ficarem preocupados aí É tipo, ficar toda hora entrando assim no canal Isso é bom né galera Mas não ficarem preocupados assim Porque provavelmente esse ano a semana não vai ter builds Final de semana, eu falo sábado e domingo, tá bom galera, entendam? É, mas então, se você gostou do vídeo, deixe seu canal, compartilhe os vídeos É, fica atento aí que o segundo dia você vai ter vídeo de builds aí Me dá pelo apoio realmente no canal galera Realmente se vocês estão sendo maravilhosos Então, saio mesmo, falou Tchau Tchau Tchau